E aí E aí E aí E aí Pica Oxinha Challenger Bom dia Pim pro seu nariz parece menor hoje Cala a boca Tomando aquele copão de café pra dar aquela cordada Você é louco, essa skin é muito bala fi Não tem como PJ Fracari Albino Nós é pica O resto é modica Ele fez um convite Que eu não pude recusar Toda hora eu tô querendo Toda hora eu tô querendo Ele fez um convite que eu não Pude recusar Ele fez um convite que eu não Pude recusar Um Fodoinho pro seu Um 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 E aí, foi foda. Mano, ela tem TP. Cara, o Echo jogou meio mal, velho. Ô, a Syndra. Vamos dar o B aqui, só. Vem, amigo. E aí, foi foda, dog. Poderíamos ter jogado melhor também. E aí, jogou. E aí, jogou. Pô, esse Xin joga direitinho, né, velho? Cara, bom, velho, de ter no time. E esses Ed aí, meu amigo. Nossa, o Waze tá meio low, hein? Cara, esse cara reboca, nós não reboca, não? Caralho, maluco, vai solar o Drake ali, foda-se. Esses caras vão de arrasta. Caralho, nunca. No limite do limite, velho. Curtindo o NA todo, dog. Muito bom, velho. Ah, não tem jeito. Não tem jeito que eu saí do BR. Ah, tem uns 30 dias. Normalmente, assim, 5 de 5 não atrapalha? Não, já acostumei. Que atrapalha quando ele fica oscilando. Mano, o Echo já foi de tilt. Are you tilted, Echo? Tio, tamo, maluco. Pleno sábado, velho. Bacaninha. A vida do colega não tá fácil, não. Ai, ai. Baro em 20. Pior que eu nem preciso fazer LW. O cara tão sem armadura. Tô mil. Boa. O Echo tá tiltado, galera. Ele não tá preparado pra jogar contra o Birimenta. É que eu acho que não vai tá superior, nem fudendo algum. Mas a Navori, mano. Pode ser uma possibilidade em alguns games. Ainda mais nesses games que eu tô fudendo. É que é assim, hein. Bom, passivo mítico é o mesmo. Então, numa build full crítico, a Navori faz sentido também, velho. Porque ela aumenta o dano das habilidades baseado no crítico. Aí é foda. Eu vou comparar no modo treino qual dá mais dano pro build. Eu acho que a Navori seria melhor com aquela runa que tu usa no K. Ué. Por qual motivo? A chuva de Laminas é bom com a Navori, porque... Quanto mais rápido eu bater no K, mais rápido eu reseto a CD das habilidades. Acho que foi o Jungle Gap. Não se importa. King Gap. Vou testar. Vou testar a build full qual dá mais dano no modo treino. E com a Navori. Tchau.